Aumenta o volume da voz em oração agora, porque vai descer o mistério de Deus aqui dentro dessa casa, eu digo um, e você levante a mão desse vaso aí agora, vai lá, levante a mão dele aí agora, vai, solta a mão dele aí agora e comece a orar, vai, levante essa voz, levante a voz, eu quero ouvir você orando agora, abre a boca e vai orando, 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 ai meu Deus, ai se os vasos se ligassem em uma vez mais dois horas, vai orando, 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 vai orando Ora! 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 Eu digo, levante a mão aí Eu digo, um, tua vitória vai chegar Eu digo, dois, Jesus está nesse lugar É dois e meio, começa a se preparar O varão pisou na terra para desmanchar, olha Eu digo, um, tua vitória vai chegar, olha Eu digo, dois, Jesus está nesse lugar É dois e meio, começa a se preparar Encoste a mão no teu irmão Vai orando, vai orando, vai orando Lentinho, lentinho, lentinho Vai orando, vai orando, vai Vai orando, vai orando, vai orando Vai orando, 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 vai. Esse varão que vai passar, ele vai começar a guerrear. Esse varão vai começar a descer, tem o mistério de Deus aqui. E vai descer, vai descer o poder. E vai descer, vai descer o poder. E vai descer, vai descer o poder. Levante a mão, 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 olha lá. Tchau, tchau. Ele ama, ele ama, ele ama Olha no grande glória pra passear Ele ama você, ele ama agora Ele ama com o fogo, mata glória Ele ama você, ele ama agora Ele ama você, ele ama agora Ele vai guerrear Guerreira, guerreira, guerreira Guerreira, guerreira, guerreira Guerreira, guerreira, guerreira Esse varão vai te convidar Se convida pra marchar Na marcha Na marcha Ele vai te tomar Pegue na mão do seu irmão, comece a dar glória, faça um som pra ele Pegue na mão do seu irmão, comece a dar glória Comece a dar glória Comece a dar glória Comece a dar glória Uraga, mandereba, uraga, mandereba Uraga, uribe, uraga, 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 uraga Uraga, 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 uraga E o pão, cimbal e fumar Eu vou deixar os vasos de arrear E o pão, cimbal e fumar Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia!